Música A quarta turma do STJ definiu as condições para admitir uma petição enviada de forma eletrônica por advogado sem procuração. A quarta turma do STJ definiu as condições para admitir uma petição enviada de forma eletrônica por advogado sem procuração. De acordo com a decisão, o protocolo do documento em sistema de peticionamento eletrônico pode ser feito por advogado sem procuração nas seguintes hipóteses. Petição nato digital ou digitalizada assinada eletronicamente com certificado digital por advogado com procuração nos autos, desde que a plataforma seja capaz de validar a assinatura digital. Documento digitalizado que reproduza petição impressa e assinada manualmente por advogado devidamente constituído no processo. Com a decisão, o colegiado afastou a incidência da súmula 115 do STJ, em caso no qual a petição de recurso foi impressa, assinada pelo advogado constituído no processo e depois de digitalizada, juntada aos autos por outro advogado sem procuração. O relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que a regra legal não restringe o peticionamento aos processos nos quais o profissional tem a procuração, de modo que o ato com consequente juntada automática nos autos pode ser praticado por qualquer advogado. Assim, o lançamento da assinatura eletrônica na petição servirá apenas para identificar quem a protocolou no sistema. O ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que a identificação inequívoca do signatário pode ser garantida pelo uso de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada quando a plataforma de processo eletrônico judicial for capaz de validar a assinatura digital do documento ou pela assinatura de punho lançada no documento original, o qual poderá ser consultado se houver alegação motivada e fundamentada de adulteração.